Desde que o professor Suano falou para a gente sobre como os Estados Unidos defendem as suas empresas, os seus negócios, ele tem falado já há um tempo para a gente a respeito disso, eu tenho pensado o quanto é intrínseco ao americano determinados valores, sabe? Eu tenho pensado, por mais que tenha um sistema woke, muito bem organizado, querendo implodir o Ocidente, ou seja, eu destruo aqui a base para implodir ele mesmo, de dentro para fora, tem coisas que são muito enraizadas, porque são anos fazendo aquilo, porque tem uma tradição, e o ser humano precisa disso, é uma necessidade humana ter esse apego às tradições. São anos sendo feitos fazendo isso e muita coisa vem sendo feita pelo anos. Eu já estava esperando, dessa vez eu nem levei a série porque eu já estava esperando. Mas o ponto é que desde então eu venho pensando a respeito da liberdade de expressão, de quanto ela é cara para o americano, ainda que essa sociedade esteja encharcada de marxismo e encharcada desse movimento woke, que nada mais é do que esse marxismo identitário. Então, é o negro, é o gay, é a mulher, enfim, todas essas identidades. E aí eu quero chamar a atenção para a fala da... como é o nome dela, gente? Da assessora? É Karine. Isso, Karine. Porque ela é uma mulher negra. E aí ela deu um pequeno bug na matriz, porque ela é uma mulher negra do governo do Joe Biden. Mas quando foi perguntada a respeito do Elon Musk, que é essa suposta personificação do algoz da sociedade, ele é o homem, branco, hétero, rico, então ele é o algoz, capitalista, então ele é o algoz. Olha só, falou trapa. Trabalha. Não vou mostrar a CLT que eles correm, né? Você sabe, eles têm medo da CLT. Então, ele é essa personificação. Mas o valor da liberdade de expressão é tão caro à sociedade americana que ela é obrigada a ser honesta com ela mesma. Ela é obrigada a ser honesta com a situação que está acontecendo. Olha, a rede social representa a liberdade de expressão. Se eu estou banindo a liberdade de expressão, ainda que para ela, na cabeça dela, seja de um opressor, porque é assim que ela enxerga o Elon Musk, a liberdade de expressão é um valor que tem que ser superior a isso. Então, eu acho que essa fala dessa moça que é uma mulher negra e não à toa deve ter sido colocada nesse cargo, porque a cabeça do Joe Biden funciona igual a do Lula. Será que o que está passando hoje é Jujo Toddynho? Pois é, não sei. Seria bom, né, gente? Depois eu vou dar uma olhada nisso, porque a Jujo está sendo cancelada. A Jujo está sendo cancelada. Liga para ela. Passa um zap. A Jujo está sendo cancelada por isso. Então, assim, é um valor caro. E quanto à medida do Congresso americano, né, os políticos de lá que estão tentando fazer isso, eu acho uma boa medida. E, assim, muito franca, eu acho que seria bom mesmo um problema diplomático. É importante que o Brasil seja reconhecido internacionalmente que tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E que essa coisa errada é porque o ministro Alexandre de Moraes corrompeu a estrutura do STF corrompeu o que é o poder de justiça dentro do país. Um país como os Estados Unidos, que tem simbolicamente a liberdade, não é só uma questão de que lá as coisas funcionam, não. É um símbolo. Você falou uma palavra que é muito forte, valores. Ah, não tem, né? Porque a gente fala em valor, tem duas fontes, né? Tem o valor, pensando filosóficamente, da natureza física, que é o valor de troca, o pecuniário, né? O pecuniário vem de pecos, que é o boi, porque se trocava, se media pela quantidade de bois que se troca, né? Então, pecuniário de troca, que é o financeiro, hoje. E o valor é de origem transcendental, que vem da moral, para ter uma vida digna, tem que haver justiça, você tem que se comportar dentro da moral, que é respeitando o outro para poder ser livre, reconhecendo o outro. Esses valores que você fala, que eu costumo dizer, aqui no Brasil, a gente vê os intelectuais e muitos empresários que querem manter sucesso, agir pela velha frase, farinha pouca é meu pirão primeiro. Ah, está errado, eu não concordo, eu tenho asco do que eu vejo no Brasil, mas eu não faço nada porque eu preciso ganhar o meu dinheiro. E ninguém se percebe do seguinte, porque o Brasil sempre foi um país desgraçado, no sentido econômico, de segurança, de oportunidades para o seu povo, em educação, etc. E os Estados Unidos, por sua vez, não. As pessoas lá têm dinheiro numa situação de oportunidades. Aqui e lá, as pessoas pensam, obviamente, no dinheiro, porque todo mundo pensa no dinheiro hoje em dia. Mas quando se mexe com os valores que deixa aquela terra como uma terra de oportunidades, eles dão um passo atrás. Porque no Brasil ainda ninguém descobriu que, se você é uma pessoa com dinheiro num país desgraçado, você nada mais é do que uma pessoa desgraçada com dinheiro.